Bom, no exercício 1, ele pede o seguinte, sua empresa fabrica TVs, Blu-ray, player e controles remotos utilizando um estoque de peças comuns de fontes de energia, chassis, etc. As peças possuem um estoque limitado, que você deve determinar a combinação mais lucrativa na montagem dos produtos. Então, vamos supor que a gente produza 30 aparelhos de TV, 30 Blu-rays, 40 controles. Seria a nossa primeira combinação aqui. Eu preciso saber quanto foi utilizado o número de chassis nessa produção de aparelhos de TV, Blu-ray e controle. Nesse caso, o que a gente faria? Eu pegaria aqui 1, a cada aparelho de TV a gente gasta um chassis, então 1 vezes 30 chassis, 30 aparelhos que estão sendo produzidos. 1 mais 1 chassis para cada 30 Blu-rays que estão sendo produzidos. 1 mais 0 vezes 40, que por enquanto ele não está gastando nada para produzir controle. Ele só utiliza saídas HDMI e componentes eletrônicos. Então, tudo bem. Se eu dar um Enter, a gente vai ver que nesse processo todo ele produziu 60. Por quê? Porque tem 30 aparelhos sendo produzidos de TV e 30 Blu-rays. E eles são os únicos que gastam chassis. Então, 30 mais 30 que 60. Se eu extrapolar diretamente para cá, a gente vai ver uma coisa que não é tão lógica. Por quê? Porque as minhas referências aqui também desceram. Então, aparelhos de TV, que é a célula D7, E7 e F7, precisam ser fixas nesse cálculo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui trancar, ok? Opa! Eu vou trancar aqui a célula D7, a célula E7 e a célula F7, que são as células que fazem a referência à produção de aparelhos, Blu-ray e controle. E agora eu posso extrapolar para baixo. Por quê? Porque agora a gente tem aqui uma quantidade fixa, onde eu defino aqui. E o que vai variar mesmo é o cálculo de multiplicação e soma da quantidade de peças. Que seja SACI, monitor LCD, saídas HDMI, enfim. Mas a gente vê que ainda dá para produzir mais. A gente tem em estoque bastante para a nossa primeira combinação. Mas, em contrapartida, eu também quero saber quanto eu estou lucrando com essa produção. Então, o que eu faria? A cada aparelho de TV que eu fabrico, eu tenho lucro de R$75, Blu-ray R$50 e controle R$35. Então, fabricar um aparelho de TV é mais lucrativo do que os outros. Em tese, a primeira vista. E aí, eu utilizaria aqui o D15, que é o meu lucro fixo aqui. E eu multiplico pela quantidade de aparelho de TV que foi produzida. Eu teria aqui R$2.250, ok? E aí, eu vou arrastar aqui para as outras opções também, para ver a quantidade do Blu-ray de lucro e também aqui do controle, né? F15 vezes F7. E com isso, eu teria aqui também a soma do meu lucro. Então, está aí. E agora, a gente pode ficar aqui brincando. 60, 80, né? Vamos ver aqui. Olha só, está vendo que com base, com... A gente vai aumentando a produção, o estoque vai sendo utilizado, né? Cada vez mais utilizado. O nosso lucro também vai cada vez mais aumentando. Porém, eu não sei a... Eu não sei a combinação certa de fabricação aqui que eu devo fazer para que o meu lucro atinja o máximo, né? Ele potencialize ali, ele maximize. E para isso, a gente utiliza o solver. Aqui, para definir esse objetivo, ok? Nesse sentido aqui, olha só o que ele pede. Os parâmetros do solver. Qual definiu o objetivo? O nosso objetivo é maximizar o nosso lucro, né? Então, eu vou selecionar o D17. Qual é o campo que ele vai alterar para chegar nesse valor máximo, né? Do D17, que é o lucro. Ele vai selecionar, ele vai utilizar aqui o D7 até o F17. Porque é esse aqui que ele vai alterar. E eu tenho algumas restrições aqui. Quais são? Então, eu tenho que... Opa! Esse intervalo aqui, ele tem que ser menor ou igual, né? Menor ou igual a esse aqui. A esse aqui. Né? E aí, eu vou dar no OK. E aí, eu mostro aqui a restrição, né? Então, ele tem que respeitar essa regra. Deixa eu clicar em resolver. Aí, ele fala. O solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Eu vou manter o cálculo do solver. Ele mostra aqui que o meu lucro pode ser maximizado em 25 mil. Mas, detalhe, repara o seguinte, ó. O controle, né? Aqui, está sem produzir nada. Ou seja, ele não... Ele está falando para a gente que não vale a pena. Se a gente quiser maximizar o lucro, não vale a pena produzir controles. E aí, olha só o número usado. Ele utilizou 400 chassis. E a gente sobrou, então, 50 em estoque. Sobrou 50 em estoque também de monitor LCD. Utilizamos todas as nossas saídas HDMI. Que é o que é mais utilizado aqui, de fato. Tanto para o aparelho TV quanto para o Blu-ray. E é o que mais tem também no estoque, né? Fonte de energia, ele sobrou 50. E componentes eletrônicos, ele utilizou todo. E aí, a gente tem aqui o nosso lucro maximizado. Bom, vamos lá. No segundo exercício aqui, ele fala o seguinte. Criei três cenários, variando a quantidade vendida, custo unitário e preço unitário, conforme a tabela abaixo. Criei um resumo comparando cada cenário e suas respectivas margens de lucro. Então, a gente tem o cenário otimista, realista e pessimista. As respectivas quantidades, o preço unitário e também aqui o custo unitário, né? E aí, a gente tem aqui esse valor também na G5 até G7, né? E aí, a gente vai utilizar o teste de hipóteses, gerenciar cenários. E vamos adicionar aqui os valores, né? No caso, colocar o cenário otimista. Otimista, né? Posteriormente, a gente seleciona as células que vão variar. No caso, G3, G4, né? Até a G6. Ok. E aí, a gente define aqui, posteriormente. Deixa ele carregar aqui. Aí, pronto. Os valores. Qual o primeiro valor do G4, né? Que é a quantidade. No cenário otimista, a quantidade é 800, né? No cenário aqui de preço unitário é 30 e no custo unitário é 10. Então, já está aqui, né? Então, vou adicionar. Opa. Aí, ó. Depois que você criou, ele mostra aqui os cenários que você já tem. O otimista. Vamos adicionar agora o cenário realista. Né? Aqui, no caso, ainda vai variar essas células, ok? Mas o que vai mudar de um cenário para o outro é, de fato, ali. Deixa ele adicionar aqui. A quantidade, né? Então, o realista aqui é a quantidade de 600. O outro ali é 27, né? Que é o preço unitário. E o custo unitário é 10. Então, ele já está aqui. Deixa eu adicionar. Bom. O próximo aqui seria o pessimista. Opa. Deixa eu cancelar aqui. Pronto. Adicionar o pessimista aqui. Pessimista. Mesma coisa. Aqui, quatro centros, né? 24. 12. Ok. E pronto. A gente tem todos os cenários. Deixa eu... Canel OK. Mostrar. Deixa eu ver se ele já cria aqui para a gente. E aí, à medida que a gente mostra aqui o cenário pessimista, ele vai mostrando aqui para a gente, né? Nessa sazonalidade, como ficaria essas vendas ao longo do tempo, né? Realista. Então, aqui está a alteração, né? O pessimista também. Então, é dessa forma aqui que a gente utilizou também, com base nesses cenários que a gente fixou, certo? No cálculo que ele vai executando. Ele pediu também aqui para criar um resumo, né? Cada cenário e suas respectivas margens de lucro. Se eu resumir aqui, vou utilizar o G19, no caso, né? E aí, vou clicar aqui e ele vai resumir o resumo do cenário, né? Os valores atuais para as células variáveis e as células de resultado, para cada uma, ok? E a coluna de valores atuais representa os valores das células variáveis. No momento em que o relatório de resumo do cenário foi criado, as células variáveis para cada cenário estão destacadas em cinza. No caso, isso aqui, ó. Para os otimistas, realistas e pessimistas, ok? Bom, e aí, no segundo, ele pede o seguinte. Para cada um dos cenários acima, qual deveria ser o custo unitário, né? Que é o custo unitário, para que a margem de lucro fosse 45%. Então, a gente tem uma meta, né? Aqui. E para isso, a gente vai utilizar o atingir meta, ok? E aí, ele pergunta, qual célula a gente vai utilizar para definir essa meta, né? Que seria a casa de G19 aqui. Para qual valor? 45%, que foi o que ele pediu. E qual célula ele vai alternar? A G6. A gente tem que alternar o custo unitário até que a margem de lucro alcance 45%. Se eu clicar OK, ele vai mostrar aqui que atingir a meta com a célula G19, encontrou uma solução. É o valor de destino dela aqui, que é o valor atual 45%. Ou seja, ele falou aqui para a gente que precisa de o custo unitário ser R$ 9,00 para que a gente atinja uma margem de lucro de 45%, ok? Para esse caso aqui, de 45%, seria o cenário otimista, né? Então, vou colocar aqui custo meta de R$ 9,00, né? Mas para o cenário realista e pessimista, né? Eu vou vir aqui e mudar o cenário para realista. O que ele fala aqui? Vamos ver. Tá, tudo bem. Deixa... Pronto, voltou. Aqui é a mesma coisa, né? Eu vou utilizar aqui o teste hipótese, atingir meta, definir qual o valor. O E, no caso aqui, o H19, para o valor 45%, né? Por cento. E alternando a célula, é H6. Então, a gente tem aqui R$ 8,10, né? Centavos. Então, no cenário pessimista, realista, seria isso. Deixa eu colocar isso aqui também como financeiro, né? E, no cenário pessimista, né? Pessimista. A gente tem aqui que é 24, 12, né? 400. Mas a nossa margem de lucro está 25%. Mas quanto seria aqui para a gente alcançar a nossa meta de 45% no cenário pessimista? A gente teria que vir aqui no atingir meta. O valor a ser definido, né? Aqui da célula, seria o 25% para o valor 45%. E alternando o custo unitário. E aí, a gente vê que o nosso custo unitário tem que ser R$ 7,20. Então, a gente vê que, à medida do cenário otimista, a gente tem um custo maior. Por exemplo, o pessimista aqui, a gente vê que o nosso custo, conforme vai descendo, esses cenários é cada vez menor, né? Bom, então é um pouco desse exercício, né? Espero que tenha ficado claro para você. Se não, deixe aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. No próximo vídeo eu posso trazer mais cases e problemas aqui do exercício de previsão e solver, ok? Bom, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.